Você tá pronto pra correr de um palco pro outro? Porque eu tô lá! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fepineda e chegou a hora da gente comentar o line-up completão do Lollapalooza 2022. Isso porque o festival finalmente liberou aí os horários dos shows, também a divisão por palcos, e agora a gente já sabe como vai ser complicado a nossa vida, né, pra se divertir correndo de um palco pro outro. Se você é novo aqui no canal, aproveita pra se inscrever, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, e saiba que já tem muito conteúdo publicado sobre o Lollapalooza por aqui, né, e eu inclusive já fiz também o guia com tudo que a gente sabe sobre o festival na edição de 2022. Se você perdeu esse vídeo, vou deixar aqui no card pra você e também já te convido a assistir tudo que tem publicado por aqui. E é lógico, né, nos dias de shows eu estarei lá também postando conteúdo no Instagram, então se você não me segue ainda, faça isso, siga agora, arroba Fê e Pineda, aproveita que é de graça, né, e eu sou igualzinha assim em todas as redes. Então vamos começar aí comentando esses shows, eu vou fazer algumas observações aqui primeiro sobre essa divisão, né, de uma maneira geral e depois também por dia. Em primeiro lugar, a impressão que eu tive esse ano é que a gente tem menos encontros complicados do que a gente já teve em edições anteriores. Isso poderia ser sinal de muitas coisas, como por exemplo até, sei lá, um esvaziamento de atrações do festival, mas não chegou a me dar realmente essa impressão. Acho que é uma questão de divisão mesmo que acabou ficando aí realmente mais interessante. Acho que a gente vai sofrer um pouquinho menos e ainda bem, né, porque a gente tá com saudade de festival e a gente quer só o quê? Diversão. Outra mudança notável, né, da divisão dos shows desse ano é que a gente percebe que o palco Perry está deixando de ser, assim, o palco do eletrônico, né? Isso foi uma coisa até que eu falei no guia geral do festival esse ano, mas é realmente algo que caiu por terra aparentemente dessa vez, porque vamos ter mais do que nunca vários DJs que se apresentariam nesse palco indo para palcos, para os outros palcos mais tradicionais, né, o Onix, o Adidas, enfim. E também a gente vai ter aí alguns artistas que a gente esperaria que tocariam em outro palco, mas tocando no Paris também. Acho que isso quer dizer, né, tem a ver um pouco com o momento da música que a gente tá, mas quer dizer principalmente que a gente vai andar mais de uma ponta a outra do festival. E eu digo isso não só por conta da mudança do Paris, mas também porque o palco Onix é o que mais vai ter atrações aí isoladas, né, sem competir com os outros palcos, somente competindo com DJs no Paris, né, você tem muita atração ali que tá brilhando meio que sozinha. Então, ou seja, você tem o primeiro palco do festival, que é o mais rápido de você acessar, e o palco lá do fundão. Então, realmente, são dois extremos do Autódromo de Interlagos, que não é pequeno. E, finalmente, a última observação é que a banda aqui em Desert and the Lizard Wizard, né, cancelou a participação deles. Então, a gente tem Libertines entrando no domingo, dia 25 de março. E agora vamos comentar aí o line-up por dia. Vou até pegar a minha colinha aqui, justamente. No dia 25, a gente tem como headliners, né, os Strokes, Doja Cat e também o Jack Harlow. E aí, o detalhe aqui é que a gente tem o Jack Harlow e os Strokes empatando aí, mais ou menos, no mesmo horário, mas eles não dividem tanto assim público. Já saindo da Doja Cat para acompanhar Strokes ou Jack Harlow, a gente vai ter um intervalo de apenas cinco minutos. Não é tempo suficiente para você pegar, digamos assim, um lugar muito na frente nesses outros shows, mas é aquela coisa, é melhor que nada, né, e são aí escolhas que a gente tem que fazer no festival. É da natureza do negócio. Agora, um encontro de show que eu achei que incomoda nessa sexta-feira é de Elpi e Pablo Vittar, porque ambas começam a tocar às 4h40 da tarde. E, enfim, são duas artistas aí, né, com um apelo super forte, LGBTQIA+, tem estilos muito diferentes de música e de apresentação, mas que compartilham aí, tem uma intersecção aí do público. E eu, por exemplo, eu adoro ambas, né, então é uma escolha muito difícil, realmente. E, assim, o conselho que eu dou, né, quando você estiver aí decidindo quem que você vai assistir, é sempre tentar ir ao show que você não viu ainda, ou um show que você tenha muita dificuldade de ver num futuro próximo, né. Então, nesse caso, Elpi é uma artista estrangeira, mas Pablo Vittar tem mais shows no Brasil, só que eu, por exemplo, nunca vi a Pablo e adoro. Então, eu estou confusa, não sei ainda o que eu vou assistir. Por outro lado, um encontro de apresentações que acho que incomoda menos é de Machine Gun Kelly e do Caribou. Acho que vai dar bom aqui, não vai ter muita gente sofrendo em relação a isso, porque são também artistas muito diferentes. E, finalmente, quem brilha quase sozinha no palco Onyx é a Marina, né. Ela vai tocar ali nesse horário que não é tão incrível, assim, aquele horário ali do pôr do sol, mas aí ela só vai compartilhar o horário com o Seven Shake, que vai estar no Paris, né, mas são públicos também bem diferentes. Indo para o sábado, no dia 26 de março, a confusão dos headliners está entre Miley Cyrus, Alok e Alexis on Fire. Nesse caso, principalmente entre Miley Cyrus e Alok, né, que tem um público em comum muito grande, porque são artistas muito pop. Tem muita gente sofrendo porque os shows começam e terminam no mesmo horário, não tem nem aquela rebarbinha de headliner, às vezes, que fica, né, umas músicas a mais para quem quis correr de um palco para o outro. Realmente, os shows começam e terminam ali grudadinhos. E, novamente, né, você tem que pensar aí o que você tem mais chance de assistir aí num futuro próximo. Eu, por exemplo, nesse caso, vou assistir a Miley. Agora, ainda falando do sábado, outro encontro que pode fazer o pessoal ficar, assim, meio confuso é de Jupe do Bairro e Silva. Estamos falando aqui, né, do Silva, que teve a apresentação dele cancelada em 2019 em função daquela forte chuva, que foi muito chato, né, a gente tem essa lembrança aí da última edição do Lolo aqui em São Paulo. E, enfim, ele não pôde se apresentar e está voltando para o line-up agora esse ano. E a Jupe do Bairro, que está também em uma forte ascensão aí e vai ser a primeira vez dela no Lola. Eu fico um pouco triste quando a gente tem artistas se apresentando pela primeira vez e são artistas que as pessoas querem ver porque não viram ainda, não tiveram oportunidade ainda, de repente, e eles estão aí competindo. Eu gostaria até que, às vezes, num futuro line-up, né, não só do Lola, mas de qualquer festival no Brasil, que os artistas brasileiros competissem menos, né, porque, geralmente, eles já ficam numa posição um pouco desprivilegiada, às vezes não estão, né, ali naquele horário nobre. Então, realmente, me deixam um pouco chateada que eles tenham que competir, mas é isso, vamos ter Silva e Jupe do Bairro no mesmo horário. E, enfim, eu não sei quem que eu vou assistir. Você sabe quem você vai assistir? Esse está difícil para mim também. E no sábado, novamente, a gente tem mais artistas aí, né, numa condição privilegiada, porque não vão competir muito no sentido de público, no palco Onix. A gente tem o Jão, a gente tem o A Day To Remember e também o A Zap Rock. Falando especialmente do A Zap Rock, ele só vai competir aí com o The Oros no palco Paris, né, e também, novamente, públicos completamente diferentes. Sorte do pai do filho da Rihanna e eu acho que esse show vai ser bobadíssimo. Indo aqui para o Domingão, a gente vai ter Foo Fighters como headliners, né, e um pouquinho ali de encontro com o show da Kelani. Eu acho que são públicos aí também diferentes e tal, acho que muita gente vai acabar optando por assistir Foo Fighters do começo ao fim. Eles têm muitos fãs no Brasil, muita gente é doida por eles, eles já tocaram no Lollapalooza e é sempre sucesso, tenho certeza que vai aí ser um arraso novamente. Enfim, o problema aí da Kelani é que ela vai também competir no horário com a Gloria Groove, né, vai ter ali uma intersecção entre os shows das duas e, nesse caso, eu acho que os estilos aí acabam compartilhando um público, né, em comum. A sorte é que não são palcos tão distantes um do outro, então dá para você aí tentar ver as duas artistas. O que pega para valer no domingo, ao meu ver, é que a gente vai ter Kate Renata tocando no Paris, ao mesmo tempo que Djonga e que Libertines. Eu acho que tem sim um público em comum entre esses três artistas, ou entre Djonga e Kate Renata, ou entre Kate Renata e Libertines. E falando aqui para vocês, a minha escolha, nesse caso, vai ser Kate Renata, porque eu curto muito esse som, não sei quando vou vê-lo novamente, já assisti Libertines, então é sobre isso, né, gente. Escolhas têm que ser feitas, a Libriana sofre. Acho também que de todos os encontros aí do line-up no domingo, o que menos incomoda, o que talvez cause menos confusão para o público, é entre Marina Senna e Idols, porque são públicos muito diferentes. E, novamente, também vamos ter aí alguns artistas brilhando, né, quase solo no palco Onyx, e o pessoal dividido nas duas pontas do festival Onyx e Paris. A gente vai ter Black Pumas brilhando sozinho, quase aí nesse início da noite, e também vamos ter o Martin Garrix fechando o palco, e ele é aí uma das provas, né, de que realmente a gente vai ter cada vez mais DJs saindo ali só do Paris para outros lugares. Não é novidade, a gente já viu isso outras vezes no festival, por exemplo, no show do Jekyll, né, que é a dupla do Skrillex e do Diplo, né, então é mais uma prova de que o festival não está olhando realmente estilos para a divisão dos palcos, o que eu acho bom, porque torna tudo mais democrático, mas, ao mesmo tempo, sempre gera aquela questão, né, será que quem está no Paris, que está num palco menor, vai ter que fazer um show mais enxuto, que é o caso da Gloria Groove, né, ou então, sei lá, será que os DJs enchem de presença um palco maior ainda? Isso é sempre uma questão, mas eu tenho certeza que os shows vão ser excelentes, sabe por quê? Porque a gente vai estar vibrando muito, né, a gente está muito afim de conferir essas apresentações, e pode ter certeza que esses artistas vão vir para cá com sangue nos olhos também, ou, pelo menos, é o que a gente espera. Me conta aí como você está organizando o seu line-up para o Lollapalooza, me conta se você está aí animado, eu quero saber aqui nos comentários, e quem sabe a gente se vê lá, e se a gente não se vê, me segue no Insta, porque eu vou estar também postando as coisas diretamente do Lola. Um beijo e até. Tchau!